Oi galera, tudo bem? Aqui é a Duília de Melo, astrônoma, desde pequenininha, trabalho na NASA. Eu fui convidada pela Campus Party para vir aqui contar para vocês com o que é o trabalho. Eu sou especialista em galáxias, em evolução de galáxias. Eu estudo como que as galáxias se formaram, como que a nossa galáxia, a Via Láxia, se formou. E eu vim aqui então trazer as imagens maravilhosas do meu telescópio favorito, o Hubble. E o Sérgio, que é um dos organizadores do espaço aqui, que é a astronomia e espaço, me convidou para contar muitos detalhes para vocês e hoje já é minha segunda e última palestra. E parece que está gostando, o pessoal faz muita pergunta, eu estou adorando o evento. É um evento completamente diferente de todos os eventos que eu já fiz. Geralmente eu vou a conferências, a conferências internacionais grandes, mas nada como a Campus Party. A galera está super motivada, toda energética, eu estou adorando. Vou voltar, é só me chamar. A galera está super motivada, eu estou adorando.